Eu quero perguntar aqui, quem que é o primeiro guru que está vindo na vida? Tem alguém primeiro? Olha, tem bastante gente. Segundo, segundo guru? Mais de três? Aí tem bastante. Legal. Olha, mas tem bastante gente na primeira vez. Bem-vindos ao guru. Muito legal ter todo mundo aqui. Segundo ponto que eu queria falar, eu queria falar uma coisa polêmica, desde já. Pode falar, França. Integração contínua. Eu não gosto, eu não faço. E eu quero que depois da minha palestra vocês também tenham uma percepção parecida. Quero que vocês saiam por aí falando, puta, eu também não gosto de integração contínua, eu não faço isso. Na maioria dos contextos, hoje em dia, na maioria dos contextos, eu acredito que a integração contínua não funciona mais. E é disso que eu vim falar. Polêmico, né? Falei. Então, eu sou o Jorge Guimarães, muito prazer. Sou co-fundador da Plataforma Tech. E lá dentro, minha responsabilidade é atuar bastante na entrega de projetos. Eu não estou codando no dia a dia, não sou pessoal, mas eu fico lá bastante tempo fazendo interface com os clientes. A Plataforma Tech é essa galera aqui. Na verdade, já tem gente aqui até que saiu da empresa. Por exemplo, está o Silo, está o próprio Volmer aqui. Eu quis colocar essa fotinha. Bacana. E a gente tem alguns projetinhos open source, que são mais ou menos conhecidos. Tem o U-Device, Simple Form. Tem também o Elixir. O Elixir é um projeto, tem gente que até não conhece muito bem, mas ele é um projeto interno da Plataforma Tech. O José Valim, que é um dos co-fundadores também, ele que está tocando esse projeto. Bacana. Eu também sou youtuber. Nova profissão aí que eu estou querendo lançar na minha carreira. Quero entrar na TV daqui a algum tempo. E a gente está falando aqui, a gente lançou aqui o Enfoco. Tem algumas... tem na verdade só dois vídeos, tá galera? Estou devendo um monte de vídeo, tem que editar. Tem uns quatro aqui. E esse vídeozinho aqui tem um do França, falando sobre otimização de apps Rails. E tem esse aqui com o Hugo, falando sobre esse conceito interessante de testes, que às vezes nem todo mundo conhece, que é a pirâmide de testes. Então procurem lá, está lá no canal da Plataforma Tech, lá no YouTube. Eu já assisti a vídeo com o meu. Gostou? Gostei. Legal. Cara, é o vídeo... esse vídeo está sendo bastante assistido. E eu vim falar aqui então sobre integração contínua. Acho que aqui todo mundo já ouviu falar, então eu não vou me ater muito a detalhes. Até porque eu prometi ao Hugo que eu ia fazer a palestra em 20 minutos. Então estou com o timer aqui. Mas ele veio... ele foi consolidado aqui nesse livro, né? Da série aqui do Martin Fowler. Veio uma das práticas do Extreme Programming. Veio para resolver o problemaço, que era o Integration Help, o pessoal falava. E hoje é um requisito de vagas. Hoje em dia, se você pegar qualquer Job Description, está lá. Você precisa saber testes automatizados, integração contínua, não sei o quê. E hoje, acredito que muitos de vocês têm isso no currículo. Eu tinha, retirei. O que a gente pode melhorar da integração contínua? Então, nesses últimos 15 anos de integração contínua, sim, a integração contínua tem mais ou menos 15 anos, a gente teve muita coisa nova acontecendo. Metodologias ágeis começaram a ficar cada vez mais fortes. A gente começou a usar controles de versão distribuído. Git, Mercurial, GitHub. Todo o ecossistema de versionamento de código melhorou muito nesses anos. E a integração contínua é baseada em premissas antigas. Então, o que a gente pode mudar do CI? Mas antes de falar exatamente o que a gente pode mudar, eu queria falar o que eu gosto da metodologia de integração contínua. A integração contínua tem quatro pilares básicos. O primeiro é testes automatizados. Ótimo. Continuem fazendo. Vamos fazer isso. O segundo, vamos buildar a cada commit. Pô, pra gente saber direito ou na tua máquina local ou num servidor de CI. Vamos ter esse feedback logo do que está acontecendo. Vamos buildar antes. Terceiro ponto. Servidor de CI. Então, ao invés de só ter o build rolando na tua máquina, pô, tenha um servidorzinho à parte que faça esse provisionamento e rode lá. Por dois motivos, né? Às vezes, pra evitar aquela coisa, ah, na minha máquina funciona, né? Porque eu tenho toda a config aqui. E o outro motivo é, às vezes, no servidor de CI, você vai querer rodar, talvez, outros tipos de testes. Às vezes, você não tem um Oracle instalado aqui, aí lá você vai ter, fazer um teste de integração entre sistemas maiores e tudo mais. E é legal que ele seja chato. Então, ele avisa, ó, quebrou, quebrou. E a tua equipe precisa ter essa cultura também de respeitar o servidor de CI. Não é, ah, lá está quebrado, mas eu sei que está funcionando. Não, não é assim. Então, o que a gente pode melhorar? Esses três pontos, ótimo, vamos continuar fazendo. E aí tem um ponto que eu não gosto, que é a parte da integração, que é, no caso deles, contínua. Então, eles falam o seguinte, o quarto princípio é, integre sempre o teu código. E aí, por integrar no mundo lá do subversion, seria sempre mandar o teu código lá para o servidor centralizado. No nosso caso aqui do Git, e aí eu estou supondo que está quase todo mundo aqui usando o Git, no nosso caso do Git seria dar o Git pull e o Git push frequentemente. Então, ou seja, você está pegando o que está acontecendo lá no teu código, e você está dando push no master para a galera pegar, ter as tuas modificações, o que você está fazendo. E, consequentemente, o Mark Fowler recomenda que isso seja feito, no mínimo, uma vez por dia. Porque agora ele até está mudando, tem alguns textos novos que ele está colocando até com menos frequência. Mas, uma vez por dia, normalmente, é o que a galera fala. E é isso que eu não gosto. Não gosto que você jogue, eu não quero que você jogue código direto no master, assim, a torto e a direito. Tem algumas exceções, tem casos em que faz muito sentido, mas tem casos que não. Então, não jogue código direto no master. Por quê? E aí eu vou explicar. Quando você fala assim, commits no master, você traz três probleminhas, três problemas que eu considero importantes. Eu vou falar de dois deles aqui. Primeiro é, existe uma assumption, uma premissa, Obrigado, João. Existe uma premissa na integração contínua que você... O commit do Git é uma forma de comunicação entre os desenvolvedores. Isso eles falam explicitamente no livro e deixam... E essa, acho que é um ponto filosófico da integração contínua que... Que permeia tudo o que vem depois. Eu acho que está profundamente errada. O commit não é uma ferramenta de comunicação entre os desenvolvedores. Ah, então, pô, nem vamos escrever mensagem de commit? Não vamos escrever nada disso. Não, muito pelo contrário. Vamos continuar escrevendo mensagens de commit bem feitas, títulos de commit bem feitos. Em projetos nossos da plataforma tech, é comum você ver commits que tem descrição de mais de 30 linhas do que está acontecendo ali. Isso é super comum. Só que existe algo melhor para desenvolvedores se comunicarem referente a código. Vocês já sabem disso, não vai ser novidade. Mas é algo que envolva código com contexto e com uma discussão. Então, o contexto é... Olha, estou fazendo essa feature aqui por tal motivo, tentei desse jeito, não deu certo. E é discussão. Ou seja, um code review. Eu quero ter feedback de alguém. Obviamente, vocês conhecem GitHub e a ferramenta que eu estou falando é o pull request. Então, aqui eu tenho... Esse aqui é um projeto privado para um cliente que a gente teve. Eu tenho autorização para mostrar isso aqui, então, não tem problema. E esse é um pull request do Renato. E eu queria mostrar a parte do contexto aqui para vocês. Nem vou mostrar aqui a parte de código, o que ele mudou. Mas olha só, eu vou explicar mais ou menos. E esse aqui é um videozinho que vocês vão perceber. Por isso que ele está fazendo uma nova página de sucesso de assinatura. Então, o produto aqui era um produto de... Você assinava revistas digitais. Então, ele começou com a descrição. E é legal que ele mostra aqui... Deixa eu rodar o vídeo. E ele vai... Ele vai... Mostrar para a gente Quais que são os pedaços importantes da página. Então, tem um screenshot. Ele fala assim, como é que foi... Como é que era aqui... E agora, como é que é o novo fluxo de assinatura. E aí, fluxo... Puta, fluxo é uma série de etapas. Então, tem um vídeo. Tem um gif animado. Falando, olha, o fluxo é assim. Você clica aqui. Vai para lá. Você preenche isso daqui. Então, tem bastante contexto. Você vê. Não tem tanta parte escrita. Mas tem uma coisa muito visual. Muito simples de ser entendida. Isso facilita a comunicação no projeto para caralho. Porque você não precisa mais ficar rodando. Você consegue ver o código. Os diff. Baseado em alguma coisa que você está vendo o cara fazer na tua cara. Então, isso é muito legal. E aí, tem a parte da discussão aqui. Então, por exemplo, o João. Aliás, que está aqui. Falou alguma coisa ali sobre uma regasp. Tem uma série de informações aqui da parte de código. Bom, essa é a parte de contexto. Tem um outro pull request que eu gosto de mostrar também. Esse aqui é o do França. Esse aqui, eu acho, se não me engano, é de outro projeto. E aqui é uma coisa mais técnica. Então, o França falou. Puta, tem um monte de gem aqui que acho que não faz sentido nenhum. Porque ninguém está usando nesse projeto. Então, eu vou remover. E aí, removeu. E se alguém tivesse alguma coisa para falar, poderia comentar. Ou se não, deixava quieto. E o França ia emerger isso daqui depois de um tempo mesmo. Então, uma coisa importante. Esse aqui eu vou passar bem rápido. É que com o request, você consegue ter uma organização melhor de código. Então, ao invés de... Imagina que você tem a feature A. Ficou completa. Teve uma revisão de código aqui no meio. E foi emergida para o master. Enquanto isso, tem uma outra pessoa fazendo a feature B. Ela não fica confusa com as coisas que estão mudando na feature A. Porque às vezes são coisas parecidas. Tem coisas... Tem um overlap de informação. Imagina um decorador de ambientes vindo aqui trabalhar no escritório aqui da Vizir para colocar alguma coisa. Enquanto isso, tem o pedreiro quebrando parede, tirando coisa. O cara não consegue. Não consegue. São coisas... Se o ambiente está muito dinâmico, se o código está mudando muito, o cara não vai conseguir fazer isso. E esse é um jeito legal. O request é um jeito legal de separar as coisas. Então, funciona muito bem. Acredito que vocês todos estão usando já esse esquema. Se não estão, comecem a usar. A gente tem um guideline. Eu esqueci de colocar na palestra. Tem um guideline da plataforma Tech sobre como a gente faz para criar um pull request. O que é um pull request bom. E o que é discutido? Cara, sintaxe. Pô, usa nosso guideline e fala que é para usar aspas simples ao invés de aspas duplas. Então, na linha aqui, bastante do que o policial. Como é que fala em canadense? Como fala, Sotjem? Eu sou horrível para dar nome. Eu não tentei chamar de polícia. Tentei chamar de várias outras coisas, mas já estava feio. Polícia? Você não tentou? Eu não vou chamar de... Não acerta, velho. Ia ser legal. Mas o pessoal lá chama de policial. Policial? É. Mas não pode chamar de policial. Eu acerto. Teu policial. A gente fala também de arquitetura de software. Pô, quebra isso em outra classe. Ou enxuga esse método. Faz de outra forma. Problema de escalabilidade também. Puta, você pensou isso aqui a médio prazo, a longo prazo? N mais um? Esse tipo de coisa. E é legal. Você está tendo feedback de todo mundo. E aí não importa se o cara é mais experiente que você, se não é. Você está lá comentando. Só o fato de você estar por dentro dessas discussões te faz aprender bastante. E, claro, disseminação de conhecimento do projeto. Pô, se tem um silo, imagina tem, ah não, ah não, essa parte do CSS é só quem mexe é o fulano. Pô, vai lá, mete as caras. O cara vai te ajudar a revisar. Você vai ajudar. Você vai aprender com ele. E esses silos tendem a diminuir com o tempo. E, claro, aí tudo isso a gente chama de code review. São os benefícios de um code review. Aí você pode perguntar, mas Jorge, esse processo? Esse processo de code review, merge e tal, não é integração contínua? E aí eu fui buscar algumas informações, pelo visto não é. Tem um palestrinho aqui do Martin Fowler que ele fala aqui que, ah, poxa, é... Então, se você está usando feature branches que duram um pouco mais de um dia, ou seja, aquela regrinha do integrar todo dia, se você está usando branches que duram mais que um dia, mesmo que você faça o build de todos os commits, você não está fazendo CI. Você está fazendo um negócio aqui que eu estou chamando de continuous building. Isso é uma boa coisa. Você está indo no caminho, mas não é CI. O próprio Martin Fowler fala isso. Então, eu considero que essa técnica de pull requests, code review, que a gente está acostumado a usar do mundo open source, lá dentro da plataforma tech, a gente usa para praticamente tudo dentro da empresa, não é continuous integration. Não é integração contínua. Uma coisa que eu falo aqui para o Martin Fowler é falar, porra, cara, mas a gente está integrando, cara. Então, não está integrando todo dia, às vezes. Às vezes a branch demora um, dois dias. Não tem problema, porque a gente está integrando quando está pronto. Então, uma brincadeira aí de nomes, até para você saber o histórico, esse nome, na verdade, quem inventou foi o Rodrigo Flores. Então, ele trabalhava lá com a gente, ele brincando, ele sugeriu esse nome, eu gostei. E a gente chama aí de integração discreta. Então, você está integrando quando está pronto, quando está todo mundo bem conversado. Então, esse foi o primeiro problema. O commit no master tem esse problema de comunicação, tem uma forma melhor de fazer comunicação. O segundo problema de você fazer essa integração todo dia é que você está colocando o feature inacabada dentro do código. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou esquipar essa parte, porque aqui a gente entra num assunto de feature toggles, e aí tem seus benefícios e seus malefícios. E eu vou passar para o terceiro ponto, que eu acho que integração contínua é ruim para o seu projeto, que é... Eu tenho uma hipótese, tá galera? Então, eu não provei isso ainda para ninguém, cientificamente. Mas eu tenho uma hipótese de que a integração contínua, ao pé da letra, acaba te forçando a tomar decisões de arquitetura precocemente. Aí você fala, que porra o Jorge está falando? Que merda é essa? Já ouviu falar isso aqui? Ó, tem muita gente mexendo no mesmo repositório. Pô, a gente precisa escalar nosso time, mas se a gente escalar nosso time, meu, como é que essa galera vai conseguir trabalhar junta? Como é que essa galera vai conseguir mexer no mesmo software? Já sei. A gente precisa de uma arquitetura distribuída. É isso, essa é a solução. A gente precisa usar micro serviços. É isso galera, vamos usar micro serviços. E aí eu sempre pergunto, puta, está na hora mesmo? Precisa? Você tem certeza que você está sabendo os trade-offs de micro serviços ou não? É útil para caralho micro serviços. Aliás, micro serviços, meu problema é com a palavra micro. Então serviços eu gosto bastante, meu problema é o micro. Porque quando você cria um serviço, você cria um overhead também. Você precisa ter isso. E você precisa balancear isso dentro do teu código, do teu projeto, questão de maturidade até da equipe, visão de médio e longo prazo. E aí é legal perguntar, não está cedo para isso? Pensa o seguinte, quando você cria micro serviços, você acaba criando várias branches master. Por quê? Porque você não consegue colocar um monte de gente trabalhando no mesmo master. E aí você acaba criando vários servicinhos que é para distribuir a galera, fazer uma organização. Aí uma outra coisa polêmica que eu falo, e está gravando esse negócio, então estou correndo o risco de usarem isso contra mim no futuro. Microserviço é um problema de RH, não é um problema técnico. Depois vocês podem... Isso pode ser usado contra mim no futuro. Eu brinco isso, mas é essa questão sobre, tipo, meu, como é que a gente organiza o código... Microserviço cria algum overhead? Putz, será que faz sentido para a gente ou não? O próprio Vomer aqui comentou que a aplicação lá do Shopify é um monolito. Eu sei que eles têm vários serviços ao redor, mas a aplicação principal é um monolito e eles têm lá 200 devs, a maioria deles trabalha nesse monolito. E eu também sei que eles usam pull requests, o próprio Vomer comentou, GitHub e tudo mais. Legal. Então uma... Gostaria aqui de deixar isso daqui, cara, não existe almoço grátis, né? O almoço de hoje a vizir está pagando, por exemplo, né? Piada ridícula. Mas a arquitetura distribuída tem os seus trade-offs, saibam quando usar. Não é fácil montar uma arquitetura distribuída, uma arquitetura de microserviços em que você consiga garantir... Ah, pô, está acoplado no nível certo, está bem dividido, está bem separado, funciona. É complicado fazer isso. Então uma coisa que eu falo é que na integração discreta, dado tudo que eu comentei com vocês, a gente consegue escalar teams dentro do mesmo app, dentro do mesmo repositório. E eu posso entrar com mais detalhes, porque depois a gente vai conversando. Então concluindo. Testes automatizados, curto pra caramba. Vamos fazer. Build a cada commit, a cada branch. Gente, pô, vamos fazer sim. É legal ter uma noção do que está quebrando, o que não está, mesmo que o negócio ainda esteja em work in progress. Quando está num work in progress legal, cara, abre um pull request, pede feedback, pede colaboração da galera. E aí, ficou bom? Isso aqui é bem legal, porque muda um pouco a mentalidade do cara. E essa é uma coisa sutil de... Todo desenvolvedor tem um ego gigantesco, né? Pra caralho, né? Todo mundo, né? Todo mundo aqui, todo mundo, programador, se acha pra caramba. Então quando o cara está escrevendo um código, às vezes, o cara não aceita bem quando você vem dar um feedback pra ele. Tipo, cara, ó, seguinte, cara. Pô, eu faria diferente. Pois é, você faria diferente, mas fui eu que fiz? Então vai ficar assim. É sempre complicado. E o pull request, na verdade, é uma forma de... Eu considero que é uma forma de humildade pra pessoa. Então, eu fiz um código e eu tô gentilmente pedindo feedback da minha equipe, falando galera, esse meu código está legal o suficiente pra entrar dentro do projeto? O que vocês acham? Então é uma mudança sutil, mas muito poderosa dentro da dinâmica de equipes. Isso é uma coisa bastante importante. Junto com isso, comunique-se, né? Feedback, compartilhe conhecimento. Pull requests é uma das ferramentas pra fazer isso, não é a única, obviamente. E só pra relembrar, a gente sempre gosta de falar isso, que, poxa, confie nos indivíduos, né? Não é porque alguém falou, não, existe essa metodologia de integração contínua que você não pode fazer algo diferente, não possa experimentar e ver como é que isso afeta a dinâmica de trabalho da tua equipe, da tua organização até. Por tudo isso, eu falo que a plataforma tech, e aí eu tô representando a empresa pra dizer isso agora, a plataforma tech tem orgulho em dizer que a gente não usa CIAR, a gente usa integração discreta. E é isso, e obrigado, gente. Valeu. Eu trouxe também alguns adesivos desse aqui nosso, Hack and Builder Code, não tem muitos, aí tá ali do lado do Sauce Labs aí, quem quiser pode pegar aí. Então, é isso aí, temos um minuto para dúvidas, algum questionamento. Fala, gente. Então, acho que, sei lá, acho que praticamente todo mundo, mesmo sem utilizar esse nome, usa integração discreta, é só falar que, em média, o range da FIT dura 3 dias. Eu acho que uma dificuldade que eu tenho é como limitar o que, sabe, que vai ser uma feature, assim, do tamanho dela, porque nem ela fique tão grande, que vai durar um tempo muito grande, e aí você vai medindo mais. Então, se você estiver tão pequeno, a ponto de, sabe, de você estar integrando, botando uma coisa muito pequena, como é que vocês conseguem definir o tamanho dela, e aí você vai medindo vocês? Normalmente, quando o público é aberto, a gente emergeia ou no próprio dia, ou até, tipo, no máximo, no dia seguinte e tal. Tem alguns projetos que isso demora mais, depende bastante, no nosso caso, tem um monte de clientes e tal, depende bastante dos clientes, de como é que eles estão trabalhando com isso. Mas, cara, para responder a tua pergunta, acaba sendo bom senso. É reunir depois uma retrospectiva e falar, pô, galera, eu acho que os públicos estão ficando muito grandes, está complicado revisar muita coisa ao mesmo tempo. Pô, a gente consegue quebrar isso de uma forma melhor? E aí, isso é legal porque vai acabar até afetando a parte de escrita de histórias do P.O. Você vai dar um feedback para o P.O., tipo, cara, puta, acho que a gente vai ter que... Essa feature que você escreveu está muito grande, vamos quebrar em menores? Uma outra técnica que a gente usa, às vezes, é ter uma branch com a feature sendo desenvolvida e pequenos pull requests para essa branch ao invés de ir para o master. Você acaba criando uma outra camada, uma abstração em cima do pull request. Não é sempre que a gente usa, porque aí, de novo, entra aquela história do overhead. A gente costuma fazer isso. Legal. Não sei se você falou uma coisa, eu falo. Eu tenho uma dúvida só que, finalmente, vocês vão progerar lá, porque eu quero mostrar aqui, tem aquele GIF animado lá. Ah, o GIF tem, a gente usa, tem vários, tem o GIF, vai. João, que manja isso daí? Fala aí, João. Não, vai ter a live state, mas tem o GIF. Ixi, tem um monte, cara. Hoje em dia está bem comum. O nosso Guidelines lá da Plataforma Tech... Pô, deixa eu mostrar aqui, porque eu não... É, é público sim, eu vou mostrar aqui. Ah, vamos lá. Ah, eu estou sem internet. Qual que é a internet aqui? Vizirum? E a senha? A senha? A senha daqui? Do? Caramba, rapaz. Está tentando, está tentando. Aí, foi. A gente tem esse Guidelines nosso, como é que a gente escreve código, Ruby e tal. Git, como é que a gente faz as coisas. E a menina dos olhos aqui, é esse nosso, falando sobre pull requests. Como é que a gente cria pull requests, como é que a gente trabalha com branches. E aí, tem uma parte aqui falando sobre screenshots e GIFs. Vocês podem olhar aqui. Está em guidelines.platformatech.com.br. Quem gostou do nosso esquema aqui de trabalho e está interessado em entrar para o nosso time, também pode entrar aqui no platformatech.com.br Leia aqui um pouquinho dos nossos princípios, como é que a gente trabalha. E depois vai ter um papo com a gente. Então, recomendo a leitura aí do nosso site. Obrigado, galera. Aplausos 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 Aplausos